O momento chegou e o matador Pisa tranquilo na arena sem qualquer temor Mais um presságio em seu peito em silêncio guardou E no seu rosto com grande emoção Procura com um sorriso, canal a riso Dentro do coração Olé, olé, olé Passa! Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Fique feliz no ponto do livro Mas nunca sobe sem lugar É só dar o tempo que o amor É só dar o tempo que o amor Eu amo o que eu faço E todas as minhas atividades são afins São no ramo, na área da comunicação Que é uma área realmente que me despertou uma paixão Eu acho que desde quando eu estava na barriga da minha mãe Porque meu pai já era um radialista muito conhecido na época Eu acredito Eu sou a única dos oito filhos, né Que meus pais tiveram Eu sou a única Sou uma das mais velhas E sou a única que herdou esse gosto Esse dom para a comunicação Então eu adoro cantar Eu adoro ser jornalista Eu adoro escrever Eu adoro fazer locução Gravar comercial Apresentar eventos Está tudo ali dentro dessa área Desse universo fascinante Que é o mundo da comunicação Eu amo de paixão É uma emoção tão grande É algo assim, descritível Que não dá para a gente escrever Por mais que a gente tente A gente se transporta Parece que eu estou em outro mundo Em outra dimensão Eu canto Sabe assim Eu me elevo Eu esqueço Claro que eu não me esqueço da platense Mas eu fico ali numa concentração tão grande Que eu mergulho numa dimensão assim Muito particular E por mim eu cantaria a noite toda Então para mim é uma emoção muito grande Já voltei ao teatro outras vezes Mas é a primeira vez que eu estou no Seis e Meia Então para qualquer cantor, qualquer músico É um presente mesmo Uma benção Estar participando de um projeto maravilhoso Que é um projeto histórico Que acontece em todo o Brasil E revela os talentos da cidade onde ele é apresentado E traz grandes atrações, grandes cantores, músicos Que a gente não costuma ver muito em turnê Então o Seis e Meia para mim é um presente Realmente é algo assim que eu nunca vou me esquecer Realmente é inesquecível participar desse projeto Eu estou muito feliz Eu fiz parte de shows coletivos Como o grande encontro da MPB Tributo à Lis Regina Participei de shows do Alexandre Tan Fiz vocais Participei do último CD dele Fazendo backing Com o maravilhoso trio Harmonia E foram muitos momentos interessantes Que eu acho que particularmente eu destacaria Os shows coletivos que a gente fez Que juntou uma turma muito talentosa Tony Dumont Fábio Dantas Fidelia Cassandra Tan Tanta gente boa Ana Célia Enfim Foi um momento assim que marcou Que revolucionou a música paraibana local aqui Porque o cantor e o músico Infelizmente ainda não tem o valor O reconhecimento que ele merece Que aqui em Campina Grande Sem brincadeira Não só Seca em toda Paraíba Aliás esse país todo É um celeiro de talentos Né? Esse país todo É um celeiro de Grandes cantores Grandes músicos Grandes compositores E a gente precisa abrir mais espaço Para esse pessoal se manifestar Mostrar seu talento E levar ao grande público A sua arte Toda essa parceria bacana da Prefeitura Com a TV Tararé Fazendo esse trabalho maravilhoso Inédito Que é Fazer essa filmografia Filmar os bastidores Filmar os shows Olha para quem não vai assistir o show Como acontece comigo também Às vezes imprevistos Infelizmente acontecem E a gente não pode estar aqui logo Seis e meia Nem pode vir depois No segundo show É uma delícia É um deleite Ligar a televisão no Canal 19 No domingo E ver tanta gente talentosa Tanta gente que a gente adora Daqui da cidade mesmo Talentos nossos E talentos de outras plagas Grandes nomes nacionais Como Pepeu Gomes Tânia Alves Quarteto em si Olha É um deleite absoluto E a TV Tararé Prefeitura realmente Estão de parabéns Por essa iniciativa pioneira Brilhante E revolucionária Porque está levando a boa música A muita gente Que por uma série de razões Não pode estar aqui ao vivo No teatro Conferindo todas as quintas-feiras A partir das seis e meia da noite Tem muitas coisas É impressionante Eu nem sei nem Contar Porque em cada país Que a gente chegava Tinha uma novidade Uma coisa engraçada Para fazer isso Entendeu? Então é difícil você Você escolher uma 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 Um momento Marcante Exatamente Nós conhecemos Doças Aí nós resolvemos Resolvemos Falar com o Câmara Cascuto Que foi quem deu o nome Aí ele disse Tá bom Já estava muito familiarizado O nome Muirakitá No som No ouvido das pessoas Então vou tirar o Mu E fica a Ira Kitá Que tem outro sentido Ira quer dizer mel E Kitá quer dizer verde Então poeticamente É doce esperança Eu gosto mais de cantar música romântica Porque que agrada mais Mas o trio Ira Kitá É muito eclético Já gravou Vários ritmos Sendo boa música Nós cantamos O som do trio Não pode mudar Quer dizer Se você não escolher Esses dois rapazes aqui Esses dois irmãos Tem o som exatamente Dos que já foram embora Né? E junto comigo Forma O mesmo som Desde que me entendo por gente Eu desde criança Que sempre fui fã Do trio Ira Kitá Minha mãe curtia Né? Minha família toda Eu vim ao Rio de Janeiro Com um trio E comecei a trabalhar Em hotelaria E um dia trabalhando Em hotelaria Eu conheci Gilvan Gilvan estava com a namorada Jantando E nós nos aproximamos Para poder cantar Para fazer uma homenagem Ao trio Ira Kitá Quando ele ouviu a minha voz Ele se emocionou Começou a chorar E tal Daí nasceu uma amizade E na primeira oportunidade Que teve Eu recebi o convite Para fazer parte do trio Com muita honra E eu jamais esperava Na minha vida Que um dia eu pudesse Ser a primeira voz Do trio Ira Kitá Violonista e arranjador Minha carreira começou Aos nove anos de idade Eu fui um menino prodígio Na minha terra Eu imitava um cantor Espanhol Chamado Roselito Né? Mas sempre cantei A minha família Sempre foi família De gente que cantava O trio Ira Kitá É justamente isso O trio Ira Kitá Marcou Exatamente Justamente Por causa Do diferencial Que o trio Ira Kitá Faz Na vocalização Na maioria das vezes Você vê um grupo vocal Um trio Ela tem primeira Segunda e terceira voz O trio Ira Kitá Não O trio Ira Kitá Tem primeira Tem uma terceira voz E tem uma voz intermediária Que é meio complicado Para se explicar Daí Faz essa diferença O trio Ira Kitá Faz essa diferença Quando foram para o México Que viveram o tempo no México Voltaram com os boleros E sempre com a vocalização Totalmente diferente Justamente por causa disso E é essa A diferença do trio Ira Kitá E que se mantém até hoje Uma maneira de vocalizar diferente Porque É muito comum Você ver grupos vocais Fazerem primeira, segunda e terceira voz E o trio Ira Kitá Não faz Primeira, segunda e terceira voz O trio Ira Kitá O trio Ira Kitá tem a sua própria técnica E o seu próprio som Quando você ouve um grupo vocal Fazendo um vocal Você diz assim Bom, esse não é o trio Ira Kitá E se você ouviu o trio Ira Kitá Você fala Esse é o trio Ira Kitá É importante participar dessa história do trio Ira Kitá É importante participar dessa história do trio Ira Kitá É um trio que tem uma carreira imensa Muita coisa para contar Não poderia contar num só livro Inclusive está saindo um livro aí Futuramente está saindo um livro sobre a história do trio Ira Kitá Então para mim é gratificante É maravilhoso Eu hoje estar participando do trio Ira Kitá Coisa que eu nunca poderia imaginar E me sinto muito feliz Muito honrado Ser parte dessa história É maravilhoso Obrigado Obrigado QueASH Isso é maravilhoso Ficou